Eu não quero não Bom que esses negros não me esquecem Esse ano for rico e eu vou lançar uma pateque Não quero nada contigo, então eu esqueço Você falou que minha mamãe é uma pateque Parece de sofá da criança, me parou em qualquer Eu tô me sentindo ansiado, culpa do pateque A chora é tão gostosa, a bunda dela é tão grande Mas ela é mais quente que perna de trás Joguei a cordeína, tudo é fiel Esse ano tá com dor de barriga, não foi relaxante Ela abaixou minha amiga, esteve toda sua pra escutar minha voz Esquece vadia Me vem passar na rua com o outro, se mexe, te dói Me chama pro fit e eu lancei o flow, cai Sou tudo quanto mais me dá um bom, negra Tão melhor essas vadias, eu só amo minha chá Tão boa na minha cara, eu quero ver se for escola Mastigações, essas minas querem se envolver Eu não quero não, eu tô bem melhor sem você Mas não pode não, olha o quanto tu me fez sofrer